Salve, salve família! Quem tá falando aqui é o Nil, e hoje estaremos no quadro de secação aqui com o RapTV. Tamo junto? Vem com nós! Então, mano, essa faixa foi produzida muito rápido, tá ligado? Acho que demorou menos de 10 minutos pra gente fazer ela, pelo menos o esqueleto dela. Eu tava na casa do criminal e a gente tava olhando uns beats dele, aí eu falei, mano, eu tenho esse sample aqui que eu não mexi ainda, eu quero fazer algo com ele. Eu recortei o sample, ele fez uma bateria, falei, nossa, eu gostei disso. Na hora que eu já terminou a bateria, já comecei a escrever, tá ligado? E aí eu lembrei de umas ideias que meu parceiro Coreia me deu, ele teve um sonho, tá ligado? Que ele sonhava que nós estávamos num carro indo buscar dinheiro na cidade, assim, ó, né? Só ficava fazendo essa missão. E aí esse sonho é antigo já, mano, ele já sonhou várias vezes isso, tá ligado? E aí eu resolvi escrever uma parada baseada nesse sonho, assim. E na hora que eu terminei a faixa, eu falei, mano, eu queria colocar o BK nessa faixa, ele ia fazer algo muito louco. E depois um dia eu tive um déjà vu também, eu falei, nossa, mano, e se eu colocasse o BK e o Jonga nela? Mas daí eu fiquei pensando, nossa, mano, mas talvez, eu estava com pouco tempo para terminar, tá ligado? Eu falei, não, talvez vai ser foda os dois gravar. Aí eu falei, não, daí eu trombei o BK primeiro, assim, nessa época. Aí a gente já conversou, eu mandei a faixa para ele, ele curtiu, tá ligado? E aí eu chamei meu parceiro Julio, Julião. O Julião veio e tocou, colocou a linha de baixo, tá ligado? Ele veio com o pedal lá, muito louco, tinha vários efeitos, a gente ficou viajando. Mano, a faixa ficou incrível depois que o Julião colocou a linha de baixo, aí deu o clima que faltava. E, pô, deu no que deu aí, a gente conseguiu se misturar de uma forma natural, assim, mano. E ficou incrível essa junção, eu fiquei feliz por ter dado certo a visão que eu tive também. Sabia que ele ia surpreender, né, como sempre, mano, ele faz um trabalho excepcional, eu gosto da identidade dele. Então foi gratificante demais ter isso daí no meu trabalho também, ter a identidade dele. É uma faixa que, mano, eu nunca queria classificar ela de gênero, então ela tem uma batida, pode-se dizer boom-bap, mas ela tem um baixo que já é outra pegada, tá ligado? Então o sample, ele é bem lo-fi, é uma mistura para ela não ter uma classificação. E, não, e um fato importante, mano, todos os autotunes que eu usei no Logos é do Pitcher, que é um programa nativo do Fruit Loops. Mas, é isso aí, eu não tinha falado ainda. E agora a gente vai falar um pouco da letra, né? Eu inicio o refrão aqui como... Então a parada é bem auto-explicativa mesmo. Ele representa a parte do sonho que o Coréia me tinha falado, né, a gente de carro indo buscar uma moeda, né, fazendo recolhe. E, mano, o que a gente nunca vai esquecer é a família, né, que é uma parada mais importante, é o que vem primeiro na frente das escolhas, assim. Então, leva bem esse ensinamento, né, mano? A gente vai sair, vai buscar o nosso dinheiro, mas pode ter certeza que a gente não vai esquecer o que é importante, tá ligado? Os gostos vão mudar naturalmente, os lugares que são frequentados vão mudar naturalmente, mas o que é importante pra cada um de nós vai sempre ser importante, e a gente sempre volta pra família, tá ligado? Trânsito fechado, pessoa do lado, não imagina o que eu tenho no carro, dá o lau, sem perder a missão. É o rolê, né, tá de carro, o trânsito fechou, as pessoas sempre vão olhar pra nós, como se tivesse alguma coisa muito perigosa aí no carro, mas ninguém nem sabe o que tem, tá ligado? Mesmo assim, a gente tá vivão aí, não tá perdendo nada, o saldo sem perdas, tá ligado? Continua no positivo, e só feijão no caldo, só feijão no caldo, entendeu? É só flecha no alvo, é só tiro certo, tá ligado? Atirando alto eu quis assim, bolunas, contam sobre mim, mas só o óbvio, tá ligado? Foi um bagulho que foi diferente pra mim nessa girada aí de temporada, assim, que a gente teve muitas pessoas escrevendo sobre nós, tá ligado? E não que todas foram óbvias, tá ligado? Mas escreveram as coisas sobre nós, a partir do ponto de vista deles, ou entrevistas, enfim. Mas só que, por uma análise, assim, não um julgamento, longe disso, mas uma análise, assim, pode ser que uma dessas pessoas, um dia teve um ato preconceituoso de esconder um relógio, esconder o celular, esconder a bolsa, quando vê um cara igual eu, na rua. E, mano, é uma suposição, então, tipo, eu quis ligar isso. Então, tipo, as pessoas que antes discriminavam a gente, hoje podem estar contando as nossas histórias, tá escrevendo sobre a gente. É auto-implicativa novamente, porque a gente chegou num estágio que muitas pessoas querem se associar, querem chegar junto, mas... Mas, porra, acho que a gente já tá há muito tempo caminhando aí, já entendeu como que é a pessoa que vem num propósito negativo e como que é a pessoa que vem num propósito positivo, tá ligado? Então a gente consegue diferenciar isso daí. Então, mano, é fechar a janela mesmo, tá ligado? E aí, voltamos ao refrão, aí, porra, o BK vem com a parte dele, né, mano? Que ele conta um assalto numa loja em Copacabana, que, porra, os amigos deram a planta. É uma cena de filme, faz você viajar, tá ligado? Dentro de uma cena, você consegue ver cada ponto, tá ligado? Isso daí é uma, porra, é uma narrativa muito forte. É um... uma ação, tá ligado? Grandiosa. É a mesma coisa que você lê um mangá e vê uma treta, tá ligado? Você não vê o bagulho se movimentando, mas você sente a pressão daquele acontecimento, daquele conflito. Então o BK, ele conseguiu escrever nessa intensidade, tá ligado? Tipo, desde a parte que eles pegam o carro, porque eles roubam o carro, eles roubam o carro pra fazer um assalto, tá ligado? Então, tipo, tem aquele ato que é clássico nesse tipo de vivência. Então, tipo, mano, você tá fazendo um bagulho errado, você vai juntar um monte de coisa errada em cima, tá ligado? Então, tipo, a única coisa que não tem que estar errada, não tem que estar próximo é pensamento errado, tá ligado? Então, tipo, se alguém tiver com pensamento negativo, você tá fazendo um monte de coisa negativa já. Se alguém tiver com pensamento negativo, aí vai foder a parada. Então, tipo, sempre pode acontecer de ter alguém ali que tá no desespero, que passa pela vida do brasileiro comum, né, mano? De ter um filho, não ter emprego, perder emprego, enfim. E ele conta esse lado da história que a gente vê nos filmes também, tá ligado? Por isso que dá essa sensação, né, de você estar assistindo ali. Então, tipo, porra, ele juntou a parada da igreja, que é um bagulho que tá sempre próximo, né? As pessoas que não se autoconhecem, buscam informação através de alguém, buscam o norte através de um líder, né? E, geralmente, é um líder religioso. Então, acaba conflitando, né, esse mundo. Eu preciso e eu tenho, sabe? Eu tenho ter e eu preciso de, sabe? Então, ele traz esse lado, né, quando ele fala dos pecados também. Então, ele coloca isso daí junto, que eu achei genial. Ele sintetizar, além do cenário, ele sintetizar também o sentimento do personagem, né? Então, eu achei isso daí genial, me deu uma abertura gigante pra eu poder trabalhar no videoclipe. Eu já estou conversando com o Daniel Fatdog a respeito do videoclipe e tal. Podemos adiantar que vai ser uma animação. E aí, estamos trabalhando nisso. E, mano, eu só tenho a agradecer aí a todos os integrantes da obra aí. O Criminal e o BK também. É isso, então. Essa foi a dissecação da faixa Regras da Loja, do meu novo álbum logo, disponível em todas as plataformas digitais, produzida pelo Criminal e com participação especial do BK. Certo? Muito obrigado, RapTV. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.